Quem vai contar pra gente é o doutor Flávio Izuka, que é urologista lá de São Paulo, né? Trabalha no Hospital São Luís, ali do Itaim, que a gente já bateu um papo aqui, tem clínica em São Paulo e veio falar pra gente sobre essa bexiga hiperativa. O que é, na verdade, a bexiga hiperativa? Bexiga hiperativa, Claudete, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É uma condição que realmente afeta muito a qualidade das pessoas. É uma doença que tem uma causa, na maioria das vezes, desconhecida, mas tem muitos sintomas que prejudicam demais a qualidade de vida. Então a pessoa tem vontade de fechar toda hora, acorda... Vai e faz ou faz pouquinho? Não, vai e faz. Faz mesmo? Às vezes a vontade é tão forte que não dá tempo de chegar no banheiro. Nossa, Vitor. E faz na roupa. Nossa. Em qualquer idade? Pode pegar desde adultos jovens e até idosos, né? Prejudica demais a qualidade de vida porque vai toda hora no banheiro, perde na roupa, acorda de noite. Muitas vezes não dorme direito, né? Perde totalmente a qualidade de vida. Não dorme e atrapalha o convívio social, né? Porque a pessoa começa a se incomodar porque às vezes fica com odor de urina na roupa e acaba se isolando. Nossa, então pode levar... Quer dizer, se a depressão leva a isso, isso leva a depressão também. É uma bola de neve, é isso? É uma bola de neve. E por que as pessoas ansiosas também podem ter, apresentar três vezes mais esse problema? Como eu disse, a bexiga hiperativa ainda tem, na maioria das vezes, uma causa desconhecida, né? Mas a gente sabe que o perfil é esse. Acomete mais mulheres, pessoas que estão com problema de peso, estão acima do peso, pessoas diabéticas, pessoas que têm algumas doenças, têm uma associação e um risco maior de ter esse problema. Aliás, uma vez, entrevistando um médico sobre diabetes, ele falou que um dos sinais era assim, ir muito ao banheiro, fazer muito xixi. Sim. Mas no caso da bexiga hiperativa, o diabetes vem antes, então? Na verdade, a gente está falando da bexiga hiperativa, não do diabético descompensado, tá? A bexiga hiperativa, ela acomete mais diabéticos, mas não necessariamente ele com diabetes descontrolado, né? Tá. Porque a gente vai mostrar depois a imagem da bexiga. Pode colocar aí, que aí o doutor já pode explicar pra gente a diferença daquela que não é e a que é, né? Isso. Essa imagem é pra mostrar que a bexiga é um músculo, é um músculo que tem duas funções primordiais. A primeira função da bexiga é armazenar urina. A segunda função é esvaziar o reservatório e isso tem que ser feito de uma forma harmoniosa, né? Então, a bexiga hiperativa é uma disfunção desse comportamento desse músculo. Então, a bexiga normal, ela tem que armazenar de uma forma que a pessoa consiga segurar mais ou menos meio litro de urina, é a capacidade que as pessoas normalmente conseguem segurar de xixi, meio litro. E nesse período, ela não deve ter desconfortos, tipo assim, não tem que ter uma vontade descontrolada, né? Porque quem tem bexiga hiperativa tem exatamente essa disfunção. Se uma pessoa normal consegue ficar seis horas sem fazer xixi, uma pessoa com bexiga hiperativa, depois de uma hora, já tá com vontade de ir no banheiro... Independente de estar cheio ou não? Exatamente, com a bexiga vazia. Isso é uma disfunção do armazenamento. Mas por que? O músculo ficou flácido? Tem alguma relação? Não. Porque a bexiga, o músculo tem contrações. Aqui do lado direito, a gente tá vendo a bexiga na sua fase de esvaziamento. Na esquerda, a fase de armazenamento. Então, uma contração fora de hora, quando a bexiga não tá cheia, e quando a pessoa não deveria estar com vontade de esvaziar, isso explica o quadro de bexiga hiperativa. Então, isso dá um grande desconforto, porque toda hora a bexiga fica avisando, eu preciso do banheiro, eu preciso fazer xixi. E não se sabe ainda, então, quais as causas? Pra maioria das pessoas, a causa é desconhecida. Por que, né? Pode... mais em mulheres, mais uma que prefere a gente. Ai, meu Deus. Olha como as mulheres são preferidas aí nisso. Ai, a gente não queria, né? Mas pode ser na pessoa jovem, pode ser na pessoa de mais idade, não é? Então, são muitas as causas também. Tem alguma relação com a água que a pessoa toma? O nosso xixi? Veja bem, se você... Não com a bexiga hiperativa, de um modo geral? De uma forma geral, uma das formas de manter nosso sistema urinário funcionando bem, é beber uma quantidade adequada de água. O que é uma quantidade adequada de água pro urologista? É ao redor de dois litros. É mesmo? Pra qualquer pessoa? Pra qualquer pessoa. Quando uma pessoa menorzinha, é um litro e meio, mas um adulto de 70 quilos, dois litros é uma quantidade boa. Beber mais do que isso faz com que a pessoa viva no banheiro e não tem nenhuma vantagem. Por exemplo, não tem prevenção de pedra. É porque tem gente que fala, ai, tô tomando três litros, quatro litros. Não, não, então, exatamente, porque... Besteira. É besteira, não vai ter nenhuma vantagem em beber mais do que dois litros. E quais são as vantagens de beber uma quantidade adequada de água? Além de melhorar a pele, melhorar a prisão de ventre, você vai ter prevenção de pedra nos rins e a prevenção das infecções urinárias. E tem mesmo, doutor? Tem. A partir da água? Sim, sim, se você bebe... Por quê? Qual é o efeito da água, então? Na bexiga? Na bexiga? É porque você acaba fazendo... Limpa o organismo? Faz o quê? Você vai fazendo com que o fluxo urinário limpe e não deixe, dá tempo de proliferar bactérias, por exemplo. Tá. Porque, inclusive, tem pessoas que têm infecção, mulheres, né? Infecções urinárias sem sintomas, não é? E, às vezes, demora um pouco mais pra descobrir. Quando descobre, a situação já não é muito boa, não. Tem gente que tem infecção urinária sem apresentar nenhum sintoma. Por isso que a gente trouxe aqui... Vamos falar sobre elas, então. Alguns frascos aqui pra elucidar. As cores, né? Exatamente. Da urina. Porque são duas características que o leigo pode... Observar. Observar na urina. Uma é o cheiro. Tá. A urina tem um cheiro muito característico. Mas a urina de uma pessoa com infecção urinária tem um cheiro muito diferente. Forte. Cheiro de, vamos pensar, de coisa estragada. Tá. Então, é um cheiro característico, de coisa podre. E a pessoa deve conhecer, né? Nunca foi esse o cheiro da minha urina e agora tá... Quando muda o cheiro da urina, é um alerta. Tá. E a outra coisa que é muito fácil de verificar é a cor da urina, né? Então, essas duas cores aqui, o primeiro frasco e o segundo, seriam as tonalidades de uma pessoa com urina normal. Tá. Desde o transparente, praticamente? Isso. Uma pessoa que beba dois litros de água por dia vai ter uma... Vai fazer xixi assim? Praticamente assim. Se ela tá, digamos, sem beber muito líquido, vai ficar um amarelinho claro. Tá. É isso. Isso aqui é a urina de uma pessoa saudável. Tá. Tá? Então, é bom sempre dar uma olhadinha depois que fez o xixi pra saber qual é a cor da urina, né? Uma pessoa que já não tá bebendo uma quantidade de água adequada... Nossa, vou esconder o meu copo aqui. Pera aí. Meu copo de refrigerante vai sair daqui agora. Já tô até com vergonha. Vou substituir por um de água. Aqui, água. Aqui, água. Água, água. Mostra o seu, doutor. Esse aqui é o tom de uma urina concentrada. Já não tá legal? Não. Isso aqui é tipicamente a cor da urina de uma pessoa que tá desidratada. Então, o que que essa pessoa com essa cor de urina pode ter de problema? O quê? Peda no rim, pode ter infecção urinária, pode tá tendo inúmeros problemas e às vezes não sabe. Então, isso já é um alerta. Agora, pra nós urologistas, isso aqui é mais perigoso. Isso aqui eu diria que seria a cor de um chamate, tá? Uma tonalidade um pouco diferente disso aqui, que é um amarelo concentrado. Exato. Esse tom de chamate. Põe pertinho desse até pra gente ver. Dá pra ver a diferença. Tá, bem diferente. Esse é um amarelo, vai, mais escuro, né? Eu diria, é uma cor de chá. E esse aqui, que é um tom vermelho, na verdade, eu juntaria esses dois aspectos. Aquilo ali já é sangue na urina? Na verdade, esses dois são sangue na urina. Os dois? A diferença é a quantidade. Quando você tem uma quantidade muito pequena de sangue, a urina fica com cor de chá. E quando você já tem uma quantidade maior de sangue, a urina fica vermelha. E vocês sabem que um amigo meu, que eu perdi faz um ano e meio, mais ou menos, novo ainda, ele só descobriu que estava com câncer na bexiga porque começou a urinar sangue. Só quando urinou sangue, era a bexiga, em três meses estava morto. Você falou bem. Por que que pra nós, esse tipo de urina é um sinal de alerta? Não é que você vai com isso e fala assim, meu Deus, eu estou com câncer. Não é isso. Ou urinando assim, ou mais vermelhinha. Não quer dizer que a pessoa esteja com câncer. Não necessariamente. Mas que tipo de alerta nos dá? Então, esse tipo de cor é motivo de marcar consulta com um urologista. Por quê? Pode vir a ser câncer, felizmente. Não dói esse câncer. A pessoa nem percebe, a não ser pela urina. Pode ser um câncer de bexiga, pode ser um câncer de rim, pode ser um câncer de próstata. Mas pode ser pedra no rim também. Ah, é? A pedra no rim também muda a cor? Provoca uma alteração de urina desse tipo. O que alerta muito o urologista é se a alteração de urina é acompanhada de sintomas tipo dor ou não. Porque geralmente quando tem dor, tem a ver com pedra no rim. Quando não tem nenhuma dor, não tem nenhum sintoma, só alteração da cor da urina para vermelho, é mais preocupante. Isso pode ser um sinal bem inicial de um pequeno tumor, que às vezes é benigno, mas pode ser maligno. Tem que correr, então. Como foi do seu... Infelizmente foi. E um único aviso foi aquele, quer dizer, não tinha dor, não tinha nada. Então, às vezes a pessoa não dá bola e tem que realmente procurar o especialismo. Quem correr traz isso. Quando dói o rim, dói onde? Que parte do corpo que dói? Dói nas costas. Nas costas. Aqui na altura da cintura ou mais para cima? É uma boa pergunta. Geralmente as pessoas pensam que o rim fica aqui embaixo, perto do bumbum, né? Na verdade é em cima, é na altura das costelas. Ah, tá. É o que seria na altura do peito, mas nas costas. Nas costas. Então esse tipo de dor também corra, porque... Aliás, dizem que é uma dor horrível, né? É uma das piores dores na medicina. É a dor da pedra no rim. Mas tem vários tratamentos também. Bom, voltando à cor da urina. Isso independente da idade? Independente da idade. Mas você sabe... As cores, bebê, eu posso observar isso em qualquer idade? Você não vai observar câncer, tumores em crianças com frequência. Mas estão tomando bastante água ou está faltando água, sim. Geralmente em adultos jovens, na faixa de 20, 30, 40 anos, você vai ver mais o quê? Perda no rim, como causa dessa cor de urina. Pessoas acima de 50 anos de idade já aumentam muito o risco de ter um câncer ou um tumor benigno, que pode ser a causa do sangramento. Existem tumores benignos que também sangram, né? Então é um diagnóstico que tem que ser checado, investigado e feito o devido tratamento. E aí como que se chega a esse diagnóstico? A gente começa sempre com o mais simples, né? A investigação geralmente é com ultrassom, depois com uma tomografia e em alguns casos com uma ressonância magnética. É assim que a gente costuma investigar. Para ter certeza. Voltando lá para a bexiga hiperativa, que dica você daria para quem está assistindo o nosso programa? O que fazer? Já tem que consultar rapidinho o médico? Tem tratamento para isso? Existe cura para esse problema? Sim. De uma forma geral, o telespectador que de repente se identificou com esse problema ou tem algum parente próximo, a primeira coisa é tranquilizar que geralmente esse tipo de problema não é tratado com cirurgia. Tá. E de regra é um tratamento com medicamento. E que tem tratamento. Tem tratamento, exatamente. E tem desde tratamentos simples como a fisioterapia, tá? Existe fisioterapia de assoalho pélvico, o médico encaminha para um fisioterapeuta especializado. Para fortalecer essa musculatura. Fortalecer o assoalho pélvico e isso vai reabilitar ele, vai fortalecer o esfínter, a torneirinha. E tem cirurgia. Então, normalmente esse tipo de problema não é tratado com cirurgia, tá? E tem o tratamento medicamentoso. Ah, tá. E também vai ajudar. Exatamente. Então, hoje existem os medicamentos antimuscarínicos ou chamados anticolinérgicos. São remédios que estão com efeito colateral, geralmente boca seca e prisão de ventre. E que são muito eficientes para tratar a bexiga hiperativa. Às vezes nós tratamos também com botox, né? É uma coisa curiosa. Olha, que interessante. Botox vem sendo usado muito na saúde, não só na beleza, né? Sim, e as mulheres pensam, ah, vou usar botox por causa das fugas de expressão. E não imaginam que botox é extremamente útil para a bexiga hiperativa, para aqueles pacientes. Mas como que faz? Aplica? Você aplica com um aparelhinho, né? A pessoa fica anestesiada. Tá. Nós colocamos... Mas é uma anestesia local? Geralmente a gente prefere com uma anestesia geral. Tá. Pode ser uma raque também, mas o fato é que a pessoa fica dormindo, não sente nada. É uma cirurgia onde você coloca um aparelho pela uretra, dentro da bexiga, e com uma pequena agulha você vai fazendo... É, aplica a toxina botox. Por exemplo, 20 injeções na bexiga. Mas todo mundo sabe que para a beleza e no rosto dura seis, oito meses e para a bexiga. Dura um pouco mais. É curioso. Tem pacientes que ficam com o funcionamento do botox funcionando por nove meses, um ano. Bom, mas é um ganho muito grande, né? Eles não precisam tomar remédio. E cessa o problema, nesse tempo, sem tomar remédio. Sem precisar tomar remédio. Nossa, que coisa boa, doutor. Que boa novidade aí, né? Faz tempo que vem sendo aplicada a toxina para esses casos? Já faz alguns anos e a boa notícia, acho que muitos não sabem, que isso tem cobertura pelo convênio. Olha, que interessante. O médico faz um pedido e normalmente o convênio... Faz o pedido, faz no hospital, o convênio cobre e isso já está totalmente... Para homens também. Como eu disse, é mais comum em mulheres esse problema. Mas se acontece... Mas pode ser feito para homens. Pode ser feito também, em qualquer idade, né? Sim. Bom, eu conversei aqui hoje no programa com o doutor Flávio Izuca. Eu queria que você voltasse, tá bom, doutor? Ah, é um prazer. Ele é urologista lá de São Paulo, vem participar do nosso programa. Eu tenho aqui o contato da sua clínica ali na região da Faria Lima. É arroba Climedin... Climedin. Não, Climedin. Climedin Oficial. Tudo junto está aí no vídeo, né? Climedin Oficial. Ou climedin.com.br é o site. Lá vocês têm artigos também. Temos. Que falam a respeito desse problema, né? Tanto no arroba Climedin Oficial, que é no Instagram, ou no site climedin.com.br. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você, Claudete. Viu esclarecer tantas dúvidas aí e tantas informações para o nosso público. Obrigada, doutor. Obrigado, Claudete. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri